No capítulo de número 4, nós falamos sobre alguns exemplos de ato profético que eu mesmo tive a possibilidade de praticar nos últimos anos de ministério, mas eu gostaria também de compartilhar com você alguns atos proféticos que eu tenho observado sendo feitos pelas igrejas de todo o Brasil, por onde nós temos passado, nosso ministério é o ministério itinerante, apesar de termos as nossas igrejas locais do ministério apostólico Atos 2, com a sede em Vigário Geral no Rio de Janeiro, nós temos viajado bastante pelo Brasil e temos visto muitos atos proféticos realmente interessantes, alguns outros que de proféticos não tem nada. Muitas vezes alguém motivado pela imaginação confunde o mover profético pelo mover imaginário. Mas eu gostaria de falar aqui sobre esses atos proféticos que eu tenho acompanhado nessas igrejas, principalmente igrejas neopentecostais, como as igrejas da visão celular, G12, M12, MDA, comunidades evangélicas, igrejas batistas renovadas, muitas outras denominações que estão abrindo o coração para a compreensão dos assuntos espirituais. Deus realmente tem falado profundamente com a igreja nesses últimos dias. O primeiro ato profético que eu tenho visto nas igrejas pelo Brasil, são atos proféticos que envolvem o uso de bandeiras e estandartes. Temos até uma base bíblica para esse ato profético que se encontra em Isaías, capítulo 62, versículo 10, ou em Números, capítulo 1, versículo 52, Isaías, capítulo 11, versículo 10 ao 12, em Isaías, capítulo 18, versículo 3. Antes de falar de atos proféticos com o uso de bandeiras, eu quero te lembrar da famosa imagem do homem pisando pela primeira vez na lua. Talvez você se lembre da imagem, onde um americano, segurando a bandeira dos Estados Unidos, finca essa bandeira na lua, no solo da lua. Evidente que algumas teorias de que não foi uma verdade, não é uma realidade. De qualquer maneira, quando pensamos no homem chegando à lua, a primeira imagem que nos vem à mente é um homem fincando a bandeira dos Estados Unidos. Em nosso subliminar, a ideia que temos é que os Estados Unidos alcançaram o universo. Os Estados Unidos tocaram na lua, ou mais radicalmente falando, o dono da lua é os Estados Unidos. Isso acontece porque a bandeira é um símbolo de posse, é um símbolo de propriedade. Eu gosto muito de trabalhar em meus atos proféticos com a bandeira do Brasil, porque nós cremos que o Brasil é um celeiro do avivamento. O Brasil é um celeiro de profetas. O Brasil tem algo extraordinário, porque ele é um país, ao contrário da maior parte dos outros países do mundo. É um país novo, que desde que surgiu, desde que foi descoberto, o Brasil conhece a corrupção, a mentira e o engano. A maior parte dos grandes países do mundo já passaram por tempos de conquista, de vitória, de colheita e de avivamento. E abriram mão disso por causa do sincretismo, por causa da arrogância, do orgulho. O Brasil, pelo contrário, não teve essa possibilidade ainda. Então nós trabalhamos ao contrário dos outros países. Sofremos para, no final dos tempos, sermos honrados, porque aquele que é humilhado será exaltado. E num tempo, acredito eu, em que todos os países do mundo estarão precisando de pregadores, de profetas, de avivalistas, de mestres do espírito, nós estaremos aqui prontos para isso. Eu acredito que todo brasileiro, pregador, profeta, ministro, deve carregar em suas mãos a bandeira do Brasil, como um ato profético de que o nosso país está demarcando territórios. Eu costumo carregar a minha bandeira pessoal, eu ganhei ela no dia que fui legitimado ao Ministério Pastoral, mas nós podemos também usar bandeiras em atos proféticos de conquista de cidade, conquista de território, colocando nossas bandeiras, não apenas a bandeira do Brasil, mas a bandeira de nossa igreja, de nosso ministério, de nossa célula, a bandeira de nossa visão e, acima de tudo, a bandeira do reino de Deus, declarando no poder do nome de Jesus que estamos tomando posse da terra, estamos tomando posse da geografia, do território para Jesus de Nazaré. Um outro objeto usado frequentemente pela igreja contemporânea através de atos proféticos é o chofar. Eu estarei falando mais à frente um capítulo exclusivo sobre o chofar. O chofar é um chifre de carneiro, também usado chifre de antílope. Um chifre de carneiro, geralmente varia entre 25 e 45 centímetros. E o chifre de antílope, geralmente varia de 45 centímetros a um metro, em um metro e dez de comprimento. E o chofar está na Bíblia, geralmente traduzido como corneta ou como trombeta. E o toque do chofar representa a voz de Deus. Quando um profeta toca um chofar, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ele está ali soprando profeticamente a voz de Deus, o brado do Senhor. E quando o Senhor brada, o inferno treme. Podemos ler, por exemplo, Josué capítulo 6, uma experiência com o chofar. O óleo consagrado para a unção, nós costumamos chamar de óleo ungido. Eu, pessoalmente, não gosto de chamar de óleo ungido, porque ungido é Jesus de Nazaré. O óleo, por si só, é apenas um elemento químico. Em minhas mãos eu tenho, por exemplo, aqui um azeite trazido diretamente de Israel. Eu costumo usá-lo para ministrar a cura de enfermidades. Também tenho um óleo manipulado por mim, que é uma mistura de óleo mineral e essência no aroma de nardo, mirra, cálamo, aloés, bálsamo. São essências bíblicas. E eu uso este para poder borrifar em lugares, profetizando que a unção, o jugo é quebrado por causa da unção. Mas o óleo não é ungido. O ungido deve ser o profeta que está ali profetizando a quebra de maldição e a libertação em nome de Jesus. Se atribuímos poder ao óleo, estaremos anulando o poder da cruz do Calvário, estaremos anulando o poder de Jesus de Nazaré. Usamos o óleo apenas como um símbolo profético. Mas quando temos esse entendimento e demarcamos um território ou uma vida com este óleo, a marca da unção e a marca da fé é vista no mundo espiritual por demônios e por anjos. assim como aquele sangue que foi colocado nos umbrais das portas no Egito, de maneira que o anjo da morte não entrava na casa onde ele via o sangue. Não é diferente o uso de óleo. Nós vemos o uso de óleo na Bíblia não apenas para consagrar ou para instituir reis, profetas, sacerdotes, mas também vemos o óleo para consagrar o objeto. Por exemplo, Davi, por exemplo, ungia as armas de batalha antes da batalha. Então, o profeta pode carregar óleo da unção. Geralmente, eu oriento a uma pessoa que quer trabalhar com óleo ungido, consagrado, que peça a um profeta ou a um pastor que faça a consagração. Então, o ideal é que seja o seu líder ministerial, o seu pastor, porque você conhece e você sabe que ele tem a unção legítima de Deus. Também tenho visto atos proféticos com o uso de estacas. Estacas feitas de madeira, geralmente gravadas ou anotadas, palavras proféticas ou versículos bíblicos na extensão da estaca, e essas estacas são fincadas em lugares dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Nos últimos dias, um apóstolo conhecido meu esteve na Grécia fazendo um ato profético para jogar por terra o espírito da Grécia. O Espírito da Grécia é um principado que trabalha enviando religiosidade e culturas contrárias à palavra de Deus. E este apóstolo esteve com uma equipe na Grécia e, com direção do Espírito Santo, ele consagrou algumas estacas e fincou essas estacas no chão, no solo, de lugares específicos que Deus orientou, declarando no poder do nome de Jesus que aquela terra estava sendo fertilizada com a palavra de Deus. Compreenda, atos proféticos são atitudes espirituais e devem ser compreendidas com os olhos do Espírito. Atos proféticos envolvendo água, eu mesmo contei no capítulo anterior uma experiência onde nós lavamos uma parte de vigário geral, declarando que o Senhor estava limpando ali. Jesus Cristo lavou totalmente seu discípulo Pedro e o lavar de pés é um ato profético na Bíblia Sagrada. Também é de costume da Igreja Contemporânea o uso de atos proféticos envolvendo réplicas da Arca da Aliança, descrita no Antigo Testamento. Um objeto semelhante a esse, porém cujas dimensões reais são aproximadamente do tamanho desta mesa e a Arca da Aliança simboliza a presença de Deus conquistando e vencendo batalhas. É comum nas igrejas fazerem réplicas da Arca da Aliança e usarem esse objeto em atos proféticos de conquista de território, simbolizando a maneira que era feita no Antigo Testamento. O uso das mãos e dos pés através de marchas, através de saltos, de palmas, de socos, de golpes, também é um ato profético usado pela Igreja Contemporânea. E nós podemos ver este ato profético na Bíblia em Ezequiel capítulo 6, versículo 11, e também no capítulo 21, versículo 14 ao 17. Atos proféticos envolvendo o uso da voz com gritos, gemidos, choros proféticos e até mesmo uivos. Exemplos nós vemos em Ezequiel capítulo 21, versículo 12. E hoje, muitas vezes, você pode visitar uma igreja e de repente no meio de um culto, no meio de uma oração, alguém tomado pelo poder de Deus a um grito ou gemidos, não se assuste. Essa pessoa pode estar agindo com uma direção de Deus. Eu, certa vez, estava assistindo um culto, há muito tempo atrás, e uma mulher, do meio da igreja, correu até o altar e batia palmas descompassadamente, e sambava, e pulava, e falava em outras línguas. E eu, como não compreendia este assunto, fiquei profundamente assustado. Mas, no final, aquela mulher disse que Deus revelava para ela, enquanto ela reagia com atos proféticos, que debaixo dos pés dela, no altar, havia escondido uma grande feitiçaria. Os jovens daquela igreja, querendo comprovar o fato, cavaram, fizeram um buraco naquele lugar, e ali foi encontrada uma boneca de pano, e dentro da boneca, o nome de várias pessoas que estavam sofrendo ataques espirituais dentro daquela igreja, recebendo ataques de maldição, de magia negra, por satanistas infiltrados naquela igreja. Atos proféticos envolvendo maquetes de cidades, maquetes de bairros, ou maquetes de templos, são feitos atualmente, e nós vemos a base bíblica em Ezequiel, capítulo 14, versículo 1 a 4, e atos proféticos envolvendo a dança. O que é uma dança profética? Eu gostaria de finalizar esse capítulo, trazendo uma palavra sobre isso. Dança profética é uma dança espontânea, feita pelo dançarino profeta, cujos movimentos são dirigidos naquele exato momento pelo Espírito Santo de Deus. Eu, muitas vezes, em meus momentos de oração, fui movimentado por Deus em danças proféticas. E as danças proféticas não têm nada a ver com as coreografias ou passos de dança que nós conhecemos em nossa cultura. São movimentos leves, singelos, às vezes um pouco mais agitados. E esses movimentos, de alguma maneira, revelam um agir de Deus naquela determinada ocasião. Para ser um dançarino profético, não é necessário ser moço ou velho, não é necessário ser branco ou negro, não é necessário ser bonito ou feio, apenas é necessário ser profeta. infelizmente, a maior parte das equipes de dança profética que eu conheço pelo Brasil, afora, não compreendem esse princípio. E, geralmente, nós vemos na equipe de dança profética pessoas que até mesmo gostam de dançar, gostam de gesticular, têm uma imaginação fértil para poder gerar movimentos durante a música, mas não são profetas, não são pessoas que têm intimidade profunda com Deus, a ponto de compreender o que Deus quer através daquele espaço de dança. Outra coisa que me assusta e eu tenho visto em muitas igrejas pelo Brasil são jovens com características femininas dançando no altar da igreja. Infelizmente, essa atitude que é desprezada por muitos pastores e líderes, que fazem vista grossa, procuram fingir que não estão vendo, esse ato acaba transferindo espíritos malignos para os adolescentes da igreja, de maneira que a igreja, com o passar do tempo, é contaminada com trejeitos que não condizem com as verdades da palavra de Deus. Para finalizar, eu queria te dizer que existem atos proféticos que nem sempre são bem vistos pela cultura que nós vivemos. Em outras palavras, muitos atos proféticos poderão trazer desconforto, escândalo e até mesmo dúvida no coração daqueles que não estão conectados com o trono de Deus naquele exato momento. Um exemplo nós vemos na Bíblia Sagrada, no Isaías capítulo 20, o profeta Isaías andou descalço e totalmente despido durante três anos. O profeta Isaías por direção de Deus esperam profundamente que Deus não faça isso conosco nos dias de hoje, até porque seria um crime de atentado ao pudor, mas isso aconteceu, está na palavra de Deus. Isaías simplesmente obedeceu a vontade de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque se Deus te chamar para fazer algo inusitado, algo que aparentemente lhe traga dúvida, medo, desconforto, antes de fugir da vontade de Deus, peça confirmação. Nos próximos capítulos nós estaremos falando sobre como ouvir a voz de Deus, como compreender se um ato profético vem de Deus ou não, e como descobrir o tempo e a maneira exata para realizar o ato profético. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.